E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Ei, que calorão, hein? O interior do estado já tá batendo 40 graus e até o fim de semana vai aos 42. Isso lá pro norte, na divisa de Minas, e também para o noroeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Nas outras regiões também, não é muito menos. 38 graus aproximadamente, chegando quase aos 40 também entre sábado e domingo. Já na faixa leste do estado, temperaturas um pouco inferiores. Tem uma brisinha aí que sopra e que deixa as temperaturas menores do que no interior do estado. Muito sol em todo o território paulista. Vamos ter aí elevação das temperaturas e o calor aumentando até o final de semana. Forno vai aumentar de graduação no interior, passa dos 40 graus. Na capital e na grande São Paulo, nós vamos ter 33, 35 graus nessa faixa e no litoral, 32 a 34. Mas a sensação do calor é bem maior do que isso e à tarde podem surgir temporais pontuais. Aqueles que acontecem em um lugar, você nem vê os outros lugares onde não choveu. Um abraço a todos. O homem do tempo.